A Academia Checkmate, localizada no bairro Ilha de Santa Luzia, brilhou no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. O evento foi realizado em Fortaleza, no estado do Ceará. Cinco atletas representaram a Academia Checkmate e retornaram para Mossoró com medalhas no peito, consolidando a excelência do jiu-jitsu local em uma competição de alto nível. São tantas medalhas que Luara Kailani sente dificuldade para organizar todas em seu peito. Apesar da pouca idade, a garota já é tricampeã mundial na sua categoria. Eu fico muito feliz, muito orgulhosa também. E assim, minhas dificuldades foram na hora que eu estava na minha segunda e primeira luta, que eu estava com a dificuldade em passar a guarda. E você já é tricampeã mundial, continua medalhando. Qual é o seu principal objetivo dentro do jiu-jitsu? Ah, evoluir e ser campeã nos campeonatos. Lara Nunes também subiu no lugar mais alto do pódio e se sagrou campeã mundial. Eu queria muito participar do mundial. Foi muito emocionante e eu adorei participar. Eu sempre quis participar do mundial e ser campeã mundial. E a importância do aprendizado com os professores aqui que você colocou em prática lá durante a competição? É muito importante, né? Você tem que ter experiência para poder colocar em prática para você conseguir ganhar a medalha de ouro. Eu coloquei em prática tudo que eu aprendi aqui e eu consegui ganhar em primeiro lugar. Sob a orientação dos professores Júnior e Carlos Kleber, os competidores mostraram garra e dedicação, enfrentando adversários de várias partes do mundo. Foi um saldo positivo muito bom. A gente levamos seis atletas para lá, né? Graças a Deus trouxemos cinco medalhas. Um que não medalhou foi por erro da arbitragem lá, mas graças a Deus o desempenho dele lá foi ótimo. E a experiência é gigantesca, né? Um campeonato de nível nacional, crianças do Brasil todo estão lá e nossas crianças aqui de Mossoró deram o show lá. Graças a Deus. Missão cumprida, né? A gente vem fazendo essa preparação intensa há cerca de um ano e os frutos começaram a ser colhidos, né? De forma conjunta, né? A equipe, ela começou a ter uma série de bons resultados e isso se deve a um trabalho sério e recíproco, né? Entre alunos e professores, do que se trata de dedicação e compromisso. O trabalho em equipe e o suporte mútuo são fundamentais na trajetória de cada um desses atletas que se dedicam para alcançar os melhores resultados. Já está aqui novamente treinando para as próximas competições. Agora tem uma responsabilidade porque Lara é a número um, então vai ser vista de forma diferente pelas adversárias nas próximas competições, né? É. Eu vou sempre procurar melhorar para conseguir ganhar mais medalhas, conseguir ganhar mais mundiais, mais brasileiros e se Deus quiser ir para São Paulo para ganhar o brasileiro, que é um dos maiores campeonatos que tem. E nesse trabalho, a família tem um papel fundamental para que essas crianças possam desenvolver ainda mais todo o seu potencial dentro e fora dos tatames. Como é que é o apoio da sua família para que você possa chegar cada vez melhor no tatame? Ah, é bom. Todo mundo me apoia, essas coisas. Muita dedicação, tanto da parte dela principalmente, porque não depende de nós, depende dela querer também treinar e vir de minha parte, da mãe dela, todos nós focados em trazer ela. Ela não falta aos treinos e ela vem se destacando, graças a Deus, vem se destacando em relação às outras, né? Não que as outras não saibam, mas ela está bem avançada. A gente é muito grato, né? Aos pais e também a dedicação das crianças, né? Elas gostam muito da competição, gostam de ganhar, né? Da vitória propriamente dita. E a gente é, vamos dizer, um guia, né? Para mostrar o caminho ali para vencer, né? Nada, não se trata de um segredo, né? A gente só mostra a verdade. É dedicação, desempenho e constância vai trazer bons resultados ali. Obrigado. Obrigado.